Olha aí pessoal, a SAMU nesse momento chegando aqui, dando primeiros atendimentos Uma vítima a qual a gente vai pegar a informação pra saber o que aconteceu Agora, chegando agora, agora aqui na UPA Você que tá acompanhando o repórter, fala sério Nessa tarde, a de quinta-feira Vem com a gente Olha aí pessoal, então A paciente veio lá do bairro da Grotinha A informação que a gente pegou em poucos instantes Aqui na sala vermelha UPA atendendo aí Serviço de atendimento Móvel de urgência Essa senhora Ela Segundo a informação, ela tá depressiva E terminou cortando O braço se cortou, ninguém sabe como foi Mas já se encontra aqui no atendimento Aqui na sala vermelha Você que tá aí conectado, acompanhando Repórter, fala sério Nessa tarde Tarde de quinta-feira A emergência que trabalha todo o vapor E dá pra ver também O atendimento Lá na frente A UPA, o sistema Aí que realmente não para O pessoal não para Distrito, povoados Outras cidades Atendido assim aqui pela UPA Aqui de Jacobina Então, você que tá aí conectado Acompanhando o repórter, fala sério Se inscreva no canal E manda aí pra cinco ou dez pessoas Que tá acompanhando nesse momento aí A programação Retorno aí nos estúdios